E também deixar um recado para as pessoas que foram vítimas de furtos ou roubos, que no parque não dizem que tem alguns objetos já à disposição. Isso, né? Às vezes a pessoa teve a sua bicicleta furtada, ou a sua motocicleta, ou veículo, a polícia militar, a polícia civil recupera esses objetos e a gente conta para a população que foi vítima, que pode comparecer aqui na delegacia e verificar se o seu objeto foi recuperado, tendo em vista que foram bastante objetos, tem bastante objetos aqui, a gente está à disposição para tirar qualquer dúvida ou até mesmo restituir mediante a comprovação.